Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que galera, a gente tá chegando aos 19 mil inscritos, então dá aquela força, dá aquela moral que vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, hoje a gente tá com o rap do Giyo Tomioka, que é do Demon Slayer, né? Pra quem é mais íntimos, o Kimetsu no Yabinha, o Tormenta, mais uma braba do Lex Clash, então deixa muito like, se inscreve aqui, se inscreve no canal do Lex que vai estar na descrição também, que ajuda demais o cara lá, o cara é super humilde, né? Como eu diria, a nobreza vem de dentro, é um ato de ajudar, deixa o like, compartilha e se inscreve se gostar. O cara é muito gente boa, mano, muita gente boa. Enfim, gente, era isso, né? Se tem mais enrolação, deixa outro like, se inscreve aqui, se não vão se arrepender, são mais de 1.200 vídeos. E já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ, tá tudo na descrição, mano, beleza? Então, bora pra tela de react. É isso, mano, então, só vamos curtir e é... é chapal, né, mano? Coé, galera, fortalece nosso canal ouvindo nossos sons também no Spotify. Link na descrição. Lex Clash Deixa o like Ela é um demônio, mas eu deixo ela viver Porque lembrou do passado Ele me lembra como eu gostava ser Mas é mais obstinado Se pretende definir tudo aquilo que eu amo Eu sugiro que tu treine Pra que não fecha de novo Aqueles que tu ama morrendo bem na sua frente Sempre foi difícil lembra do que aconteceu Os demônios atacaram no cujo de lutar Me irmão com sua vida que me protegeu Entre lágrimas e sangue foram me encontrar E eu vi choque, só uma criança tentando explicar tudo o que ocorreu Olha o que eles dizem O pobre coitado certamente enlouqueceu Eles disseram que meu problema era mental E que tudo que eu dizia não era real Pra que nunca, dos seus bons, deve ser assim É melhor que os olhos, será seu fim Tenho de correr, não vou entender Aqui não é um lugar onde eu devo estar Mas me encontraram, e eu posso ver A esperança contra eles, caso eu treinar E da água minha respiração Sabe que pra mim é como um irmão Sinto o que eu falei na minha missão Quando perdi quebrou meu coração E pra que sua alma possa descansar É que mais forte eu vou ficar, né? E como, como pela Eu não vou mais falhar Ainda que os demônios Venham pra me buscar Me condom, me escondos Que usam para assombrar Vocês já não conseguem me assustar Porque eu sou como a água Que purifica o mal que sempre passa Na lamina da espada Onde aqueles que caçam Hoje são caça Serão minha caça Pode até tentar se esconder Mas é certeza que eu vou encontrar Pra que nunca mais veja alguém sofrendo E os demônios vão exterminar Antes da calmaria E o sol nascer Atormentar sou eu quem vai causar Caraca, mano Deixa o like Atormentar sou eu quem vai causar Antes da calmaria E o sol nascer Atormentar sou eu quem vai Vai Eu me importo com o que penso Mas tento esconder Até o meu olho aflito É muito pra dizer Mesmo que não seja a hora certa de falar Eu me sinto fracaseiro Só quero largar Mas eu sei que o mundo hoje Depende de mim E de todos os amigos Que estão a lutar Acabado mostrou a trilha Que eu devo seguir Nunca mais em minha mente Eu vou duvidar A casa provou do fogo Mas é pela água que vai perecer Pela honra de Rengoku Não importa o que faça Não vai me deter A marca surge no rosto E um assassino Eu vou me entonar Sua água que vai te afogar Vários estilos eu tenho Então pode ver Até um ataque próprio eu desenvolvi Respirando fundo Eu me concentro aqui Na dificuldade Sempre confio em si E pra que nenhuma morte dele Seja em vão Eu levo eles no meu coração Como um pilar Eu não vou mais falhar Ainda que os demônios Venham pra me buscar Me contam dos contos Que usam para assombrar Vocês já não conseguem me assustar Porque eu sou como a água Que purifica o mal que sempre passa Na lâmina da espada Onde aqueles que caçam hoje são caça Serão minha caça Poder de tentar se esconder Mas é certeza que eu vou encontrar Pra que eu nunca mais vejo alguém sofrer Os demônios Eu estou a exterminar Ei! Antes da calmaria E o sol nascer Atormentar Sou eu Quem vai causar Lexclash É isso aí Só vem comigo Clã Ei! A dobreza vem de dentro É o ato de ajudar Deixa o like Compartilha Se inscreve Se gostar Ok Porque ele tomou strikes Da Toei Animation Então se inscreve aí no canal do cara Não custa nada Vai estar aqui na descrição E é isso gente Espero que vocês tenham gostado tanto Quanto eu gostei Eu adoro o que mete no Yaiba No Yaiba é legal né Ou Demon Slayer Que é mais legal de dizer E mano Assista um trem do infinito Porque é sensacional Inclusive eu chorei naquele final Puta que Paris Hilton Mas enfim Não veio ao caso né Espero que vocês tenham gostado Desse react Lexclash É nóis gente Se inscreve aí mais uma vez Estamos chegando aos 19 mil inscritos Dá aquela força Aquela moral Vocês não vão se arrepender beleza Era isso Deixa muito like Valeu Fui